E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo e hoje galera vou mostrar pra vocês aí 7 cenas do GTA V que foram censuradas na versão japonesa desde o início do jogo mesmo ela ganhando a classificação lá no país de 18 anos algumas cenas de violência, anudez e sexo foram censuradas e nós vamos fazer aqui uma comparação e só aconteceu no Japão então as outras versões brasileira, americana e de outros países ela não recebeu essa censura desde já gostaria que vocês deixassem aquele like e compartilhasse esse vídeo porque deu um pouquinho de trabalho pra mim fazer esse vídeo inclusive eu tentei deixar o meu GTA V na linguagem japonesa e não houve mudanças, beleza? então a primeira cena que eu vou mostrar pra vocês é da missão O Reconhecimento do Porto as mulheres, eu não acho fácil e... e Debra, nós estamos casadas, então... isso é lindo mas eu estou com medo de que ela me deixasse eu quero dizer, isso é o seu lugar e o fornicamento? o Sr. Raspberry Jam? uau, uau, agora o Sr. Raspberry Jam... você morreu de uma morte nobre você morreu de uma morte nobre traz uma grande alegria para um homem solido eu não tenho um pedaço muito grande algumas garotas riram quando eles... quando eles olham para ela então, mostre-me mostre-me, irmão! eu não quero... eu não tenho nada especial, mas esse garotas conseguem o trabalho, ok? agora, o Wade aqui diz que você trabalha no docks sim olhe para mim! pode só... deixe seu Johnson, senhor? oh, Jesus... sim, eu trabalho no docks e? alguma coisa, ah, o Trevor é o que? o Trevor é um bom cara ele é uma família e tem filhos, não é? isso é isso, certo, sim, o Trevor mas a coisa é, eu não estou com tantas mulheres eu não acho fácil, e... e Debra, nós estamos casados, então... isso é lindo mas eu estou com medo que ela me deixasse eu quero dizer, isso é o seu lugar, e o fornicamento? o Sr. Raspberry Jam? uau, uau, agora o Sr. Raspberry Jam você morreu de uma morte nobre traz grande alegria para um homem solido eu não tenho um pênis muito grande algumas garotas riram quando... quando olhar para ela ah, mostre-me mostre-me mostre-me, cara, eu não quero... eu não tenho nada especial, mas esse garotas recebe o trabalho, ok? agora, o Wade aqui diz que você trabalha no docks sim olha-me! é uma missão chamada ao pé da letra então duas cenas aí foram censuradas, dá uma olhada o que você está fazendo? ah! nada! você está tomando um descanso? por que você não importa, hein? o que diabos está errado com você? ah, eu tenho problemas de abandamento eu vejo um descanso uma vez uma semana você sabe, por que você sim, bem, você sabe não tem nada como se encontrar um monte de... ah, eu tenho que descanso com essa coisa, cara sim, eu sei eu pego a velocidade, olha-me, BOOM a melhor shape da minha vida ah, sim, eu ainda pego a você, sugar tits é porque você é fucking deranged não é porque você é de boa forma hey, por que você não está fazendo fucking crunches e se sentindo mal sobre você, ok, Porkchop? ai, por que você você sabe, eu estou começando a pensar que... ah, eu vou cuidar disso, acolhá ele não, não, por favor, eu te disse o que você quer não, por favor não, por favor não, por favor não não, por favor ah ah please ah 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 aqui ah is it menos more than one bullseye ah 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 Hey, 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 hey. Now? Huh? Now? You ready to talk? I've been ready to talk. I've got to keep him up. That's what we were afraid of. Yeah, 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 this guy we're after. What does he look like? I was built. I was like middle age. Yeah, yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever he's... Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address for Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Huh, man? Huh, please. Look at me, please. Mr. K, you got a preference? Mr. Phillips, ask him about Tahir Javar. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did this home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. That wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Bom, essa do Trevor cagando, não entendi, porque eles censuraram, mas a segunda cena tem violência. Bom, como vocês viram aí, eu dei uma censurada só pra não ter nenhum problema com o YouTube. O YouTube é um bagulho doido, ele às vezes lasca com os canais, então eu coloquei essa tarde aí no bumbum do Trevor. Bom, a segunda cena, galera, é a missão reunindo a família, quando o Michael tatua na versão BR uma piroca e na versão japonesa, vocês vão ver agora. É uma cintura limpa, certo? Eu não preciso mais hep C. Stop! Ow, shit, isso fucking sozinha. Deve eu desenhar os três cabelos de púbicos? Aqui nós vamos! Boa! Você tem, tipo, uma câmera ou um espelho? Oh, sim, eu vou te dar um espelho. Estar com você na cabeça. Ah, isso é isso. Snip, snip. Isso é uma verdadeira uma-cola. Aqui, vamos sair disso. Oh, meu Deus! Hum, eu vou te dar. Eu sou uma púbica, não? O que será? Eu sou uma púbica. Vamos não混m baby. Vamos lá. Ana, você tem, não é que você tem? Tem, não é que você tem, né? Eu tenho mais um espelho. Eu acho que é sim. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. a cena essa é bem pesadinha e obviamente que no japão isso aí não ia passar então vamos lá assistir o que eu acho que é incrível que a gente tenha um trato de agente o outro dia você espera até a foto de poppy mitchell no dirt box man Beverly good to see you no seriously dude dude it is a backdoor bonanza with up it just concerns america's no sweetheart here you take the camera she knows me dude I'll keep lookout is that good babe I thought this I love you poppy I really want us to go places I thought we could be the cutest teen couple but Justin you're 21 and I'm 24 we only say we're teens for marketing purposes that's not true okay just get on with it will you hungry oh I'll be Mitchell getting a dirt box man Beverly good to see you no seriously dude dude it is a backdoor bonanza with up it just concerns America's newest sweetheart man she likes cotton candy and puff yeah ain't getting in the bunghole Wow no no seriously dude one shot that dirty little slut monkey and we're in the money homie we're in the money I'm not releasing a sec tape for at least three years unless my agent tells me what I love you puppy I really want us to go places I I thought we could be the cutest teen couple but Justin you're 21 and I'm 24 we only say we're teens for marketing purposes there's someone watching creepy creepy they've got a camera you're fucking dead motherfuckers oh shit security a boi a cesta cena galera aquela clássica quando o Trevor aparece no jogo e ele tá pegando a mulher do John olha aí me as do all my job and I say this guy hey you gotta move these bikes I don't know anything Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna... Oh, hey, hey. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, Hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop. He pushes me over and says something like... You forget thousands of things every day. You wanna get lit now, sugar? That was pretty scary. Trevor. E por último, galera, são as cenas quando você sai com prostitutas no game. Bom, ficou bem hardcore quando o jogo saiu pra nova geração, que você poderia pegar prostituta em primeira pessoa, e obviamente isso daí teria problema no Japão. Get in the car. I ain't doing nothing here. People might see. Okay, what are we gonna do? Hey, I don't perform in front of an audience. Jesus. You want the full experience? You gotta find some case private. We can do whatever you want. My lips feel good around your cock. Do you like getting your dick sucked like that? Do you like that? Do you like that? I suck on your dick? Baby, he'll... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei aí. Compartilha. Se inscreve no canal pra ficar ligado. Nos vídeos novos que saem aí todos os dias, dois por dia. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pra checar. Até a próxima. E fui! E fui!